Salve, salve, Nartão Atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo. Pra vocês, e vazou a provável escalação do Atlético, a provável estratégia que Gabriel Milito vai usar no primeiro jogo da final contra a equipe do Cruzeiro. A informação do jornalista Elton Novaes, lá no programa Os Donos da Bola, é que Milito vai mudar tudo. Já está testando essas formações que você vai ver a partir de agora. Já chega deixando aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Falando de Atlético e Cruzeiro, você que quer registrar os seus palpites, não vacila, hein? A Unspisbet tá dando até R$ 1.500 de bônus depois do seu primeiro depósito, com cotações altíssimas. Tem jogo da seleção, tem vários jogos aí no final de semana, seja que no Brasil, espalhados pelo mundo, as maiores cotações estão na Unspisbet. O maior bônus também está na Unspisbet, então traz a sua banca pra cá. O link pra você fazer o seu cadastro vai estar aqui embaixo no comentário fixado. E você vai usar o código 1XGALOTUBE pra garantir todos esses benefícios. Bora falar do Galo e trazer agora essas formações e essa escalação que vazou dos treinamentos que o Milito pode usar no jogo contra o Cruzeiro, beleza? A primeira formação utilizada por Gabriel Milito foi uma espécie de 3-5-2 ou 3-4-3, a maneira que vocês preferirem. Porém, com algumas mudanças pontuais. Três zagueiros, Jemerson, Maurício Lemos e Bruno Fux. Na meiuca, Guilherme Arana, atuando como ala esquerda. Igor Gomes batalha e Zarate, provavelmente. De ala direita, Gustavo Scarpa, Paulinho e Hulk. Isso no primeiro teste que ele fez, essa formação já sem lateral direito de origem, dando bastante liberdade ali, provavelmente, para o Guilherme Arana. Aí muita gente perguntou, mas e o Rubens? E o Rubens, será que ele não vai entrar? O Milito também testou essa mesma escalação com o Rubens, galera. Tá na tela pra vocês, Jemerson, Maurício Lemos e Bruno Fux, Guilherme Arana, Rubens, Rodrigo Batalha, Zarate, Scarpa, Paulinho e também o Hulk. Agora, eu gostaria de saber a sua opinião. É claro, os analistas táticos ainda vão estudar essa formação. A gente sabe que o Gabriel Milito gosta de usar uma equipe que pressiona bastante o adversário. Marcação alta é uma das características do Gabriel Milito. Provavelmente, Paulinho e Hulk, juntamente com Scarpa, vão tentar roubar essa bola, sendo apoiados ali pelo Guilherme Arana e pelo Zarate. Na construção de jogada, o Maurício Lemos tem um ótimo passe, o Bruno Fux também tem que ter cuidado com a saída de bola do Jemerson. Muita gente comentando, imagina o Júnior Alonso no lugar do Jemerson nessa formação. Pois é, se fosse o Atlético, dava uma olhada na situação dele. A guerra, infelizmente, continua lá. Alguns conflitos ainda acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. E quem sabe o Galo consegue uma brecha pra trazer o Júnior Alonso. Mas, sem cornetar no início de temporada, galera, a saída de bola do Galo vai ficar qualificada, né? O Rodrigo Batalha encostando ali nesses zagueiros. Vai ter também, muitas das vezes, o recuo do Zarate e do Arana pra ajudar nessa construção. Vai ter muita movimentação. O Gabriel Milito, além de ser um treinador que gosta de pressionar na marcação alta, ele também vai ter a possibilidade, ele também gosta muito da movimentação dos jogadores. Ele dá bastante liberdade pros meios e também pros atacantes se movimentarem. Gosta de um jogo de posse de bola. É ofensivo sem desequilibrar o sistema defensivo. Vamos aguardar, ver o que acontece. E, a segundo tempo, ele pode colocar o Alisson, ele pode colocar o Cadu, outros jogadores, o Alan Franco. Muita coisa vai acontecer. É apenas um esboço. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou a respeito dessas mudanças, dessa formação tática que está sendo treinada? Não quer dizer que ele vai pro jogo assim, tá, galera? Informações que vazou do treinamento. Não quer dizer que essa é a escalação do Galo que vai entrar. Não está definido entre Rubens e Igor Gomes. Ainda pode entrar. Vários jogadores estão sendo testados. Ainda tem o treino da quarta-feira, tem o treino da quinta-feira, tem o treino da sexta-feira. Então, temos que aguardar. Pode acontecer mudanças, ele pode testar e achar uma outra formação tática melhor. Mas só de saber que ele está chegando e mudando, já tentando dar uma cara pro time do Galo, já está testando coisas novas, eu já fico feliz. A gente sabe que a filosofia não vai ser implantada do dia pra noite. É necessário ter paciência. Ele vai chegar, vai implantar a filosofia dele. Os jogadores gostaram, né? Os primeiros treinamentos tendo bastante intensidade. Então, é aguardar. Se os jogadores abraçarem a ideia e essa ideia der certo dentro de campo, obviamente o Galo vai ter um time muito forte, porque tem material humano pra isso. Claro, ainda é necessário. Como ele utiliza três zagueiros às vezes, é necessário trazer mais um zagueiro. Principalmente pra ser titular. Zagueiro bom, zagueiro top, né? E também, eu acho que ainda falta aí um centroavante, um cara de muita qualidade. Vamos aguardar, galera. É apenas o início da temporada, mas que a chegada do Milito já tem novas possibilidades. Quero saber a sua opinião. Comenta pra mim aqui embaixo o que você achou, o que você mudaria. Não esquece, deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Fazer o seu cadastro na 1xbet. Link no comentário fixado. Código 1xGalotube. Pra você ganhar até 1.500 reais de bônus no seu primeiro depósito. Aquele abraço. Tamo junto.